Boa noite, o livro é o Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cano de Xavier. Crises Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus, João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E ao mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso. Todavia reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e as coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá os testemunhos sucessivos. É por isto que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu à semelhante posição de sacrifício, considerando a possibilidade de tua exaltação, e não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. A paz esteja com todos. Em agradecimento, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, que caímos em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Muito bem, queridos. Mantenha-se conosco a paz de Jesus. Boa noite. Dezembro. Dezembro, evidentemente, que não pode haver outro tema que não seja o próprio Evangelho de Jesus. Não poderia ter página mais apropriada para o momento em que estamos todos vivendo, em conceitos de tantas crises. E é belo escutar, no Evangelho de João, que o próprio Cristo queda-se. Lógico que jamais se quedará e nem se quedou. Mas como era professor, mestre, para nós, modelo e guia, ele diz, olha, Senhor, livra-me dessa hora, mas é justamente para essa hora que eu vim. Dizendo-nos que cabe a qualquer um de nós, de vez em quando, nos quedarmos, nos quedarmos pelas tribulações, pela própria progressão da vida, pelas dificuldades inerentes, não é, que todos nós passamos e passaremos. Mas deixa bem claro que são, também, essas dificuldades, a grande mola propulsora da humanidade. Da mesma maneira que a terra espera achar a rua, que a árvore espera a poda, nos exemplos citados, nós precisamos de algumas restrições para mostrar nosso valor. E aí está a humanidade, né? A gente vem crescendo de acordo com as limitações que nos são dadas. Essas limitações, realmente, nos fizeram progredir muito. Então, suavizemos, porque as palavras finais são belíssimas para os momentos, não é? A crise pode ser sempre renovadora, aquele que guarda a esperança. Aquele que guarda a esperança. Seria ainda animicível para nós, espíritas, que conceituamos o Evangelho de Jesus, como o grande legado para a humanidade de um Espírito de Luz, seria muito difícil que nós conduzíssemos ou aumentássemos o número das pessoas desesperançadas. No conceito absolutamente de que somos seres eternos, temos a consciência de que tudo isso é muito passageiro, e que venceremos todas as etapas se mantivermos nosso compromisso com o bem. Muito bem, então, falar do Cristo, eu pedir licença ao autor dessa palestra. E falar, dê-me o PowerPoint, dê-me o PowerPoint, depois eu cito quem é o autor, porque é uma página de Emmanuel, não tem nada de extraordinário, não tem nenhum dos dizeres novos, não enfrenta a ciência, nós devemos ter a consciência de que a doutrina espírita, ela vem para o coração e para o sentimento, a ciência tem o seu caminho, Kardec foi absolutamente coerente com isso, a ciência, o campo da ciência. O Espiritismo não é uma ciência, o Espiritismo é uma ciência, é diferente, nós não somos uma ciência à parte, uma ciência nova, o Espiritismo é ciência, é ciência porque nasce de colocações lógicas, nasce da perquirição, nasce da lógica, nasce da racionalidade, então é ciência, não é uma ciência a mais, nós não estamos aqui para fazer ciência, nós não estamos aqui para fazer filosofia, nós estamos aqui para nos humanizar, 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 é por incrível que pareça, já repetimos tantas vezes isso, a nossa ação no mundo, é uma ação desumana, desumana, nós somos capazes, de nos martirizar pelo sofrimento de uma árvore, mas também somos capazes de degladear com o ser humano. Naquele poeminha do Belo Drummond, é bem pequenininho, onde ele cita que era uma vez um quizar russo que caçava homens, e que ficou estarrecido, indignado, quando descobriu que se caçavam borboletas. É uma inversão absoluta do conceito humano, e nós conseguimos fazer essa inversão na história da humanidade. Nós, nós ainda hoje, em pleno século XXI, abraçados efetivamente com o conceito espírita, nós espíritas, por favor, não estamos aqui para deneguir, para discutir, ou para falar de outros credos, falamos de nós. Nós ainda somos capazes de tomarmos partidos partidos para a própria morte. De vez em quando, fazemos no íntimo, como os Césares do passado, e levamos o nosso polegar para baixo, julgando um ato, condenando uma pessoa, espíritas até fazem, olha, esse aí não tem mais jeito, já perdeu a reencarnação, então precisamos efetivamente, e aí talvez esse é o grande advento do Cristo, modificar nossos sentimentos, educar nossos sentimentos, precisamos reencontrar o próprio Deus, enquanto os credos tradicionais e antigos tentam desenhar uma imagem de Deus, e construir a imagem de Deus a nossa semelhança, não, nós não, nós devemos ter sentimentos para encontrarmos Deus numa criança que nasce, ontem eu estava inclusive falando isso no Peixotinho, já que estamos em época natalícia, não é, essa foi a grande descoberta do Severino, no Morte e Vida Severina, onde ele encontra a divindade no nascimento de uma criança naquele manguezal, não é, ele fala, recria a esperança, ali ele viu Deus, mas vê Deus porque está lá no Sermão da Montanha, não é, os puros de coração verão a Deus, mas não verão a Deus num céu beatífico, não é, porque isso é, é irracional na criação divina, como é que Deus então vai extrair para o seu ambiente, não é, os melhores, não é, e conduzir para o sofrimento aqueles que não cumpriram, ora, se é pai, um pai, uma mãe, uma pessoa que ama de verdade, normalmente estará ao lado daquele que sofre, ou daquele mais necessitado, então essa é a visão divina, é isso é que se vê Deus, essas almas benditas, não é, elas são benditas não por habitarem espaços cósmicos, não é, belos, não é, as faladas, das colônias, não, eles são benditos, porque tem a capacidade de mergulhar das dores humanas, e caminhar ao nosso lado, né, tentando reerguer em nós esse sentimento, aprenda a dar-se para compreender a lei de Deus, né, aprenda a ser, ter um coração puro, para poder olhar Deus nas mínimas coisas, numa mangueira, né, chega aqui, sou presenteado, que maldade, não é, com frutos tão belos, e dizem que isso é costumeiro, a safra é, é, quase, é, incontável, não é, isso é Deus, isso é Deus, não é, como naquela bela música, não é, retirar do solo, da terra, o milagre do pão, então precisamos mergulhar um pouco mais em Jesus, Jesus, embora, eu digo dessa ciência, porque nós bem sabemos que há pessoas que ainda cogitam se Jesus ouve ou não, né, buscam provas científicas, etc, etc, não perderemos tempo por isso, né, não é nossa, nossa lida, nossa lida, é mergulhar no seu evangelho, não, não conceituamos, né, o martírio de Jesus, como a salvação humana, conceituamos, seguir Jesus, como a grande redenção, da humanidade, e aí é por isso que nós voltamos ao termo, precisamos nos humanizar, porque nosso trato, ainda nos mostra, aquém, do próprio gênero, quantas atitudes, dizem que nós abrimos o jornal, isso é desumano, é porque, por isso que entraremos, né, num mundo de regeneração, voltar à própria condição de homem, então, Emmanuel começa a dizer, e sejam quais forem as provas, a que sejamos chamados, auxilia-nos a saber, que o teu amor, reina sobre nós, e acima de todas as tribulações, estamos todos reunidos, em teu coração, e incessantemente, sustentados, por teus, braços, eternos, primeiro conceito, que devemos ter, muito claramente, com muito respeito, lógico, aos credos, cristãos, escutamos falar, sobre, a volta do Cristo, a nossa ida, Jesus, e etc, 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 nós espíritas, nunca conceituamos, a possibilidade, de Jesus voltar, porque temos a consciência, de que ele nunca foi, ninguém pode voltar, se não saiu, Jesus, continua, a ser, o grande gestor, né, da, da condição, da vida, humana, neste planeta, então, ele está presente, em cada momento, talvez até, liberto, evidentemente, talvez não, com certeza, liberto da matéria, do corpo físico, a sua presença, seja, muito mais fácil, e muito maior, entre nós, então, o que nos diz, a página, pode passar, meu irmão, ah, tá, eu não vi o quanto, mas olha, eu esqueço, que isso aqui, é de uma, é de uma, modernidade, então, escreve-nos, divino senhor, fez, humilde, servo, da humanidade, se nós, não, aprendermos, a ser, servos, não, estaremos pronto, para o reino, do Cristo, ser, servo, em tudo, aprendemos, às vezes, em, em relações, da, consanguinidade, e vamos entender, muito bem, o que é, fazer o bem, ao próximo, que é, uma felicidade, quando, exercitamos isso, a um bem amado, quando, fazemos, por alguém, que nós amamos, ah, mas, não medimos esforços, se a pessoa, nos perguntar, valeu, barrar, mas, foi ótimo, foi tão bom, só, em ver, o sorriso, de alegria, da pessoa, que foi, beneficiada, só, em ver, um semblante, de paz, da pessoa, a quem, nós, ofertamos, valeu, a vida, e, é isso, que Jesus, nos chama, atenção, por isso, que ele fala, mais a frente, não, vim, para ser, servido, vim, para servir, porque, essa, é a grande, alegria, da alma, humana, enquanto, não, aprendermos, efetivamente, a darmos, não, estaremos, prontos, para um mundo, superior, enquanto, quantificarmos, a nossa, a nossa, dádiva, há uma passagem, também, no sermão da montanha, que ele fala isso, olha, se for, se jejuar, não, cobra o jejum, faz, faz de verdade, faz por amor, imaginem, daqui a pouco, haverá passe aqui, não haverá, imagine, se um passista, de vocês, estiver, intimamente, chateado, porque, renunciou, a alguma coisa, durante o dia, pelas obrigações, do passe, à noite, hoje, hoje, eu não pude, fazer aquele lanche, que eu gosto, hoje, eu não pude, fazer isso, fazer aquilo, porque, como dispensador, de magnetismo, eu não poderia, influenciar, negativamente, não é, esse magnetismo, e, e levar prejuízos, o que seria melhor, seria melhor, que ele fizesse, não é, de, de qualquer coisa, que influenciasse, mas, que isso, não estivesse, maculando, então, quando, formos, fazer algo, para alguém, e, se isso, cobrar, de nós, uma renúncia, faça, prazerosamente, para não ser, renúncia, porque, não teremos, feito nada, fiz, por obrigação, qual o mérito, qual o mérito, nós, que tiramos, do evangelho, a palavra, temor a Deus, porque, o temor a Deus, não significa, amá-lo, muitas vezes, quando crianças, cumprimos, ordem, por medo, mas, poderemos, ter cumprido, blasfemando, aquele, que nos ordenou, até mesmo, nas relações, mais amorosas, mas, mamãe, é chata mesmo, não sei se você, já falou isso, ou já pensou, tem o direito, de pensar, naturalmente, ah, que puxa vida, só eu, mas, não vou fazer, senão, fico de castigo, se não, apanho, se não, faço isso, isso é amor, não, nós retiramos isso, então, como podemos, ao servir, o próximo, conceituar, nosso esforço, quem gostaria, aqui, de receber, um presente natal, olha, você não sabe, o esforço, que eu fiz, não, meu filho, então, não me dê, não, deixe para lá, se isso, foi tão difícil, para você, eu vou ficar, constrangido, agora, em receber, você vai, me constranger, nessa situação, então, precisamos, aprender, a dar, por amor, e é isso, que Jesus fala, logo do começo, era divino senhor, né, lógico, a mais alta escala espiritual, que possamos, conceber, porque Jesus, é maior do que imaginamos, mas, dentro das concepções, que a nossa inteligência, permite atingir, ele, é o mais alto grau, mas, ainda assim, ele se fez, servo, humilde, servo, humilde, pastor supremo, nasceu, em manjedoura, cinzigela, dizendo-nos, que a simplicidade, ou na simplicidade, está a nossa felicidade, lógico, isso não quer dizer, que devamos nós, abrir mão, desses paramentos, todos, maravilhosos, mas, isso não pode ser, a minha felicidade, naquela questão, belíssima, olha gente, não juntei, esses tesouros, que a terra, que o tempo, que a ferrugem, e que os ladrões, possam levar, porque, se a sua felicidade, estiver nisso, que pena, que pena, porque, isso o tempo leva, e quando o tempo, não leva, a vida lhe leva, porque, um dia, a vida lhe será tirada, então, busquemos, a felicidade, nas coisas simples, porque, mesmo que não tenhamos, nascido, em berços, de ouro, ou termos, os recursos, que sonhamos ter, nascer, na singeleza, não diminui, nossas possibilidades, nem, nosso íntimo, nem nosso íntimo, ungido, da providência, preferiu, chegar, ao planeta, no espesso, manto, da noite, para que o mundo, não lhe viesse, não lhe visse, a corte celestial, a gente vai ser aqui, de noite, escondidinho, ninguém está vendo, a corte celestial, se fez, quer queira, quer não, por mais que ele, tentasse ser humilde, mas, bradou, nos céus, o grito, de hosana, ao Senhor, glória a Deus, nas alturas, e paz na terra, aos homens, de boa vontade, nasceu, Jesus, foi isso, num, num mecanismo, talvez, de uma voz direta, de um coro de espíritos, não é, que, é impossível, nós retratarmos isso, impossível, nós retratarmos isso, lógico, ali estava, a presença de Jesus, encarnado, entre nós, e, e a mensagem é linda, né, paz na terra, aos homens, de boa vontade, Jesus, é tão, tão singelo, conosco, que até o canto, que se foi feito, não foi, paz na terra, aos bons, porque, aqui, não tem os bons, se fôssemos bons, não estaríamos encarnados, aqueles, que tem boa vontade, aqueles, que são aptos, eu faço, eu faço, que assim, seja feito, não é, que eu esteja pronto, ao trabalho, orientador das esferas, resplandecente, rejubilou-se, na casinha rústica, de Nazaré, construtou-o, do orbe, terrestre, manejou-se, errotes anônimos, de uma carpintaria, desconhecida, não é, olha o que os espíritos, nos falam, olha, meu Deus do céu, que real, eu sei que ele está adiantado, mas, também, o tempo aqui, corre muito rápido, construtor, do, leiam, orbe terrestre, isso é uma informação, não é, auspiciosa, para muita gente, Jesus, Jesus, e a doutrina espírita, separa bem, Jesus de Deus, Jesus é um filho, como ele sempre, se posicionou, como filho, em momento nenhum, Jesus disse, que era Deus, ele, participa, da própria criação, do planeta, lógico, é por isso, que ele tem um domínio, de absolutamente tudo, é por isso, que ele tem um domínio, dos ventos, quando os discípulos, começam, a, a se assustarem, com o barco, sossobrando, na travessia, do lago, e até que, morrendo de medo, evidentemente, cutuca um pobre, Pedro, Pedro, coitado, ele sofreu, de todos os lados, sofria, porque, era, o representante, da turma, em relação, aos discípulos, para Jesus, e também, da reciprocidade, Jesus falava, primeiro a ele, vai lá Pedro, acorda o homem, que a gente vai virar, e Jesus, placidamente, descansando, tal, não sei o que, ah, homens de pouca fé, e a serenha na vento, como é que você faz isso? Ora, eu conheço, eu conheço, como é que você cura, um, um, cego de nascença? Filho, se eu construir o orbe, o que é que você acha, do meu conhecimento, sobre o DNA humano? Sobre o nervo óptico, sobre as inserções, sobre a retina, sobre como ele fere, a área do cúnio, e pré-cúnio, para que a visão se forme, no próprio cérebro, isso é fácil, vocês um dia farão, palavras do Cristo, tudo que eu fiz, vocês farão, e muito mais, porque houve muita coisa, que ele nem pôde fazer, este grande espírito, mergulhe entre nós, e mostra-nos, embora, pudesse, naquele nosso sonho, infantil, da Dine Eugênio, e aí só vale, para a gente, porque essa geração, não sabe o que é isso, a gente sonhando, em ser o Major Nelson, para aparecer o Eugênio, e eu quero isso, e ela piscar, além do que, ainda era bonita, a moça, nem precisava, da beleza física, e enquanto sonhamos, com tudo isso, talvez, um espírito, que pudesse tudo, mostra-nos, que o esforço pessoal, que as conquistas, da vida, dá-se, no trabalho cotidiano, no trabalho cotidiano, simples, ou não, essa, é a grande mensagem, que Jesus nos diz, ele não sobe no púlpito, para receber, daquele púlpito, as suas, a sua sobrevivência, não, é do esforço, embora, eu não precisasse, de nada, porque até, multiplica, pães e peixes, ele não, eu vou a carpintaria, para mostrar, que é o esforço pessoal, que nos engrandecerá, a própria história, prometido, dos profetas, escolheu, a simplicidade, para instituir, o reino de Deus, não, se fosse da justiça, não colocou a toga, não colocou a toga, caminhou, simplesmente, e bem disse, ter falado, aos simples, e ignorantes, por que, por que os doutos e prudentes, guardam com muita reserva, qualquer palavra, de um superior, mesmo que seja, plenamente racional, sentir-se-ão ofendidos, por não terem dito, em primeiro lugar, a primeira coisa, por que eu não pensei nisso, bote aí, que esse pensamento é meu, então ele, usou da simplicidade, enviado às nações, preferiu conversar, com os doutores, na condição de criança, quantas vezes, em idade adulta, silenciou nesses ambientes, o único diálogo, que ele tem realmente, com o doutor, é com o Nicodemus, que está retratado, deve ter sido um diálogo, imenso, imenso, lógico que se retratou, parte dele, não é, mas imagine, as percorrições de Nicodemus, mas como pode então, o homem velho, voltar ao ventre materno, será que ele já chegou, questionando isso, ou foi, não é, uma conversa longa, ah Nicodemus, tu que és doutor, no mundo, não conhece as coisas, do mundo, que dirá as coisas, celestiais, como posso te explicar, as coisas celestiais, então, para não, enfrentar, esses doutores, para não, ele simplesmente, entra no templo, e fala aos doutores, na condição de criança, seus 12 anos, porque, talvez ali, até fosse também, como hoje, iniputável, posso falar, não é esse o termo doutor, posso falar, que ninguém aqui, vai, vai, no máximo, vão escutar, fala, puxa, esse menino é fogo, é um menino, mas, o recado estava dado, Luzeiro das Almas, consagrou, longos anos, a preparação, e a meditação, a fim de ensinar, as criaturas, o caminho redentor, escreve-nos, emano isso, chamando-nos, a atenção, de que, até o Cristo, preparou-se, para não acreditarmos, perdoe-me, nas coisas, gratuitas, não acreditarmos, talvez, porque, mergulhando, numa casa espírita, que os espíritos, possam, resolver, os problemas, que nós, deveremos fazê-lo, ajudam, evidentemente, que ajudam, mas, precisam, de nossas mãos, até porque, se eles resolvessem, que mérito, teríamos na vida, que aprendizado, teríamos, estou vendo, essa criança, e quando entrar na escola, a senhora fará, as tarefas, de casa dele, pronto, simples assim, posso ajudar, posso orientar, meu filho, olhe, leia de novo, tal, não sei o que, mas, se a senhora fizesse, o pai fizer, ele não sai, do mesmo, do mesmo, então, Jesus vem, e mostra-nos, olha, evidentemente, que iluseiro das almas, ele mostra, ainda assim, humildemente, que passa, aqueles sonhos, de meditar, de pensar, de silenciar, e de posicionar-se, como efetivamente, o mestre, verbo sagrado, do princípio, submeteu-se, à limitação, da palavra humana, para iluminar, o mundo, que língua, falamos, é nessa língua, que eu falo, que condições, tem, para compreender, as parábolas, é através, de parábolas, que eu ensino, porque, de que vale, ele mostrar, toda a sua grandiosidade, se não houver, o diálogo, a princípio, o diálogo, só existe, quando há reciprocidade, não havendo a reciprocidade, não há diálogo, há uma colocação, de palavras, não entendidas, não teria, nenhum valor, então, Jesus desce, ao nível humano, e fala, como homem, para os homens, para todos nós, sábio dos sábios, valeu-se, de pescadores, pobres e simples, para transmitir aos homens, a divina mensagem, por quê? por quê? sentimento, só por isso, só por isso, lógico, que eu vou encontrar, ele não está afugentando, os sábios, não, ele era sábio, mas eu quero falar, o coração, então, eu preciso de pessoas, que tenham sentimentos, a doutrina espírita, nasce para isto, quando nós, abraçamos, quando foi codificada, por Kardec, nós tivemos, a coragem, de imprimir, nas páginas espíritas, que nós, somos, o consolador, prometido, pelo Cristo, mas não, um consolador, para nos posicionar, em uma condição, elevada, em relação, à humanidade, não, porque temos, a tarefa, de, espiritualizar, o mundo, dar esse, sentimento, às pessoas, de que somos, uma grande família, e esse, é o conceito, de Jesus, é por isso, que ele foi buscar, na simplicidade, onde as pessoas, choram, as dores comuns, condói-se, pela dor, de um filho, que tem fome, poderia encontrar, isso, nas classes, eu tenho, particularmente, permitam-me, eu tenho, imensa pena, da rainha de França, não do evangelho, da rainha francesa, que foi decapitada, e que a humanidade, infelizmente, retira dela, uma frase, que não houve, nenhuma maldade, a célebre frase, mas se eles, não tem pão, porque não comem brioche, ela não fala isso, com soberba, com agressividade, ela fala isso, com ignorância, coitada, porque como rainha, que era, ela não tinha, esse luxo, ela quis dizer, mas que bobagem, eu que sou rainha, não reclamo, quando não tem um pão, eu cumpri, eu acho, porque eles não fazem isso, ela não tinha entendimento, nem que a eles, faltava, o mínimo, ela não entendeu a frase, que eles passavam fome, vivendo na sua redoma, no seu, Versailles, ou no, no petit, trianonzinho dela, ela não tinha, esse entendimento, então, como falar, de fome, de dor, para essas pessoas, que não vivenciaram, para os sábios, para os preparados, não, eu falo ao simples, que quando eu chegar, ao simples, e falar, olha, quando alguém tiver sede, dá-lhe um copo d'água, ao simples, ah, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é sentir sede, quando tiver fome, dá-lhe um alimento, ah, eu sei o que é passar fome, quando estiver nu, quando estiver preso, imagina, naquele tempo, se um sábio, podia ser preso, quando estiver em qualquer situação, doente, vá ter com a pessoa, eu, não era a maldade, dessas pessoas, como, tenho certeza absoluta, que a rainha, não fala maldosamente, disso, não fala, isso é uma interpretação, grosseira, das pessoas, que eram desumanas, olha a corte, guilhotina nela, olha a corte, não, ela fala, porque estava longe, dessa sensibilidade, por isso que ela é sábio dos sábios, não, deixa eu ir aos, aos pescadores, aos homens simples, porque entenderão minha palavra, e se eu quero, pontificar, uma nova ideia, eu preciso que essa ideia, seja entendida, pelo coração, pelo coração, porque ela se perpetua, se perpetua, então ele busca, como espírito superior, que era, essa condição, utilizou-se, da cátedra, da natureza, entre árvores, acolheitores, e barcos rudes, disseminando, as primeiras lições, do evangelho, renovador, lógico, estava falando, para os simples, uso e recursos, que ficam, até hoje, costumo brincar, que Sócrates, maldosamente, que reencarna, antes do Cristo, mas, evidentemente, reencarna, na, na condição, de plantar, as bases, filosóficas, para o advento, do próprio Cristo, né, por isso, que, nesses, 500 anos, antes, de Jesus, né, onde vem Confúcio, Laodicea, vem, vem Sócrates, e vem o Buda, e tantos espíritos, né, absolutamente, preparados, para, que os conceitos humanos, fossem preparados, fossem, pudessem conceber, a ideia de Jesus, Sócrates, tinha, na sua escola, a, a célebre frase, que é, pela árvore, que, pelos frutos, que se conhece, a árvore, é uma frase, absolutamente, usada por Jesus, de Sócrates, foi, foi maldoso, ele pegou a frase, Jesus veio antes, e colocou, e aí, falaram que Jesus, não, ele que pegou, ó, você vai na frente, prepare, etc, veio preparado, e já citou, uma das frases, do Cristo, evidente, que ele vai usar, frases, que marcam, isso, você pode falar, isso a uma criança, e você pode falar, a um adulto, é pelos frutos, que se conhece, a árvore, não pode, não há um entendimento, para todos, para alguns, podem até filosofar, e mergulhar, em conceitos, maravilhosos, dessa única frase, e para a criança, a ideia vai ser clara, precisa, então, assim agiu, Jesus, Majestade Celeste, conviveu com infelizes, e desalentados, da sorte, eis a grande diferença, dos espíritos de luz, eis a grande diferença, falamos, no início, eles são, espíritos de luz, porque, eles, iluminam, as trevas, e não, fogem, a atividade, do bem, é isso, que os fazem, superior, por isso, que repito, o que falei, ainda há pouco, não sonhe, com o céu beatífico, não sonhe, com a condição, de espaços, não é, de beleza, para caminharmos, entre os espíritos, superiores, se quisermos, conviver, com os espíritos, superiores, aprendamos, a conviver, e estender, nossos braços, àqueles que choram, porque, é isso, que fazem, os espíritos, superiores, eles, não estão distantes, da dor, muito ao contrário, Jesus, é tão claro, com isso, que ele mesmo, diz, quando dois, ou mais, estiverem reunidos, em meu nome, eu aí estarei, e por que ele fala, dois, e não, porque nunca, oramos sozinhos, nunca estamos, sós, quando estamos, numa obra, do bem, então, sempre estaremos, acompanhados, e ele posiciona, então, quando, nós, estivermos, efetivamente, nessas assistências, estaremos, vivendo, no seio, dos espíritos, superiores, esse é o exercício, esse é o exercício, príncipe do bem, não desdenhou, as vítimas do mal, amparando, mulheres, desventuradas, e sentando-se, à mesa, de, pecadores, envelhecidos, ora, se ele fala, não julgueis, que é isso, não seria desumano, não, sento-me, até porque, é preciso, dar, nosso testemunho, é preciso, tocar, essas pessoas, como nós, queremos tocar, apontando o dedo, olha, fulano, mas, não eram assim, que faziam os fariseus, olha, não faz como eu, mas, estaremos fazendo o mesmo, então, ou, dentro das possibilidades, evidente, Jesus não afrontava, as pessoas, não é, mas, tendo a permissão, de chegar próximo, ele chegava, sentava-se, conversava, como, como faz de Valdo, não é, houve, houve, algumas pessoas, veja o que é a maledicência humana, não é, Chico também fez tanto isso, não é, numa certa época, quando de Valdo, não era nem, tão, tão famoso assim, e, lhe sobrava mais tempo, hoje, realmente, não tem tempo, para essas incursões, não é, mais, mais corriqueiras, pegaram, muitas vezes, de Valdo, frequentando o prostíbulo, não é, as pessoas, olha aí, olha aí, mas, ele ia lá, simplesmente, para orar, no horário, onde quase ninguém ia, né, e os maledicentes falavam, olha, ele vai, escondido, está fechado, mas, ele vai, não, ele vai justamente, para levar o conforto, quando, essas pessoas, pediram o seu conforto, o senhor, Divaldo, o senhor pode ir lá, porque, porque, às vezes, a gente vem para cá, para a mansão do caminho, para a casa espírita, e a gente se sente tão mal, mas, por que, minha filha? Porque as pessoas olham assim, para a gente, quem olhava assim, para elas, os espíritas, os espíritas, então, Divaldo, não, eu vou, sem saber, inocente, foi, e faz o seu trabalho, é o Cristo, não, é para ir, eu vou, mantém, absolutamente, a sua condição, de moralidade absoluta, e oferta o seu melhor, a escolha, é nossa, a escolha do caminho, continua sendo nossa, mas, o caminho, foi dado a todos, instrutor de entidades angelicais, não tenho dúvida, né, Jesus, como esse grande gestor, deste orbe, ele, continua, né, nessa peregrinação, de informações, não é sem razão, e aí, não precisamos ter, nenhuma, nenhuma reserva, isso, pelo menos, de mim, assim digo, né, que algumas páginas, do nosso evangelho, né, indubitavelmente, tem, a sua assinatura, tem a sua assinatura, não é, a, no, no consolador, no capítulo, quando ele começa, venham como outrora, os transviados de Israel, mas, poxa vida, você vem de novo, aos transviados de Israel, né, e dá aquele, pelo ensinamento, que não é mandamento, o mandamento da doutrina espírita, é um mandamento cristão, amar a Deus e ao próximo a si mesmo, mas ele dá dois ensinamentos, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos, aí lá, está escrito, o espírito da verdade, não é, e nós vamos ver, em, em outras colocações, que essa página, foi assinada por Jesus, lógico, que, nenhum médium, encarnado, está pronto, para psicografar, para, para psicofonia, ou para escrita direta, ou para o que seja, de Jesus, né, mas, mas ele tem assessores, né, ele tem assessores, fulano, leva a página, leva a página, ele continua sendo, esse grande instrutor, do mundo, superior, andou com as multidões de leprosos, estropiados, e cegos, em todos os matizes, deixou de andar, pronto, lógico que não, senão, deixaria de ser o Cristo, eis a grande diferença, administrador da terra, ensinou o respeito a César, consagrando a ordem, e justificando, a hierarquia, infelizmente, vivemos, ainda, nessas condições, então, vivamos, a plenitude das condições, até, termos, como lei, fazer ao próximo, gostaria que fosse feito, a você, e não fazer ao próximo, o que não gostaria, que fosse feito a você, Jesus foi tão claro, com isso, que ele colocou, as duas condições, porque nós poderíamos, nos omitir, né, eu não fiz nada, não, mas, eu quero que você faça, o que você gostaria, que fosse feito, e que você não faça, o que você não gostaria, receber, benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa, e o inquérito, descabido, por que nós vamos, ficar tão chocados, quando as pessoas, olham, com desdém, para nós, por que essa dor, se o, divino mestre, né, passou por tudo, em silêncio, talvez sim, uma dor íntima, muito grande, mas não com os nossos erros, porque ele reconhecia, nossa capacidade de errar, dor íntima, pela consciência, que tinha, que nós despertaríamos, e nos doerá, a consciência, de termos, maltratado, o próprio Cristo, como dói, em qualquer um de nós aqui, um agarfe, boba, que tenhamos feito, até hoje, a gente, puxa vida, eu falei isso com fulano, que, hum, até, uma vez, uma coisa boba dessa, ainda nos, deixa chateadinhos, né, imagine, imagine, né, quando descobrimos, né, as nossas dores, de ações morais, Chico, né, passeando no mundo espiritual, no sono físico, ele retrata, muito bem isso, até uma frase dele, né, que a maior dor, que ele encontrou, no plano espiritual, era a dor dos espíritas, pela consciência, do tempo perdido, horrível, essa frase, horrível, né, então, Jesus, talvez, o grande sofrimento de Jesus, ai, Deus, por isso que ele fala, pai, linguagem atual, linguagem jovem, dá um tempo aí, de boa, estão sabendo de nada, né, Jesus, na linguagem dos jovens, pai, de boa, não está sabendo de nada, o pessoal não está, não sabe o que está fazendo, pai, alivia a vida deles, né, porque ele, meu Deus, quando esse povo, diz, pai, ele não estava preocupado com a morte, imagina, se Jesus estivesse, meu Deus, vou morrer, né, mas Jesus, que tinha consciência plena, de que a morte não existe, estava preocupado com a dor física, Jesus, que conhecia, todo, todo, o arcabouço do corpo humano, e que se ele quisesse, ele poderia neutralizar, qualquer dor, qualquer magnetizador, qualquer, doutor, em hipnose, consegue, levar pessoas, a cirurgias, invasivas, sem uso de anestésicos, como é que ele, né, talvez, ele tenha se permitido, viver a plenitude da matéria, e sentido as dores humanas, né, nos chicotes, na coroa de espinho, nas lanças, na boca sedenta, né, e absolutamente, já toda, toda desidratada, né, e de cortes, microcortes, recebendo vinagre, mas, isso não doeu em Jesus, doeu ver-nos, seus tutelados, que um dia, irão despertar, a ele querendo, numa prece, né, de absoluta bondade, não é, quis nos colocar, um manto de proteção, né, pai, fica, fica tranquilo aí, né, deixa comigo, deixa comigo, que eu vou a cada um despertar, não é, não, não usa da equidade, da justiça divina, não usa da equidade, não usa da condição de, olha, como você julgou, será julgado, né, que ele sabia que será muito pesado, para nós, essa sentença, será muito pesada, então, esse é, é o espírito magnânimo, né, que, viveu entre nós, amigo, viu-se sozinho, no extremo testemunho, juiz incorruptível, não reclamou, contra os falsos julgamentos, de sua obra, advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa, ministro divino, da palavra, adotou o silêncio, ante a ignorância, de seus perseguidores, eu estou acelerando, para ver se a gente consegue, eu sei que está adiantado, eu ganhei esse upgrade agora, dono do poder, rogou perdão, para os próprios algozes, médico sublime, suportou chagas sanguinolentas, jardineiro de flores eternas, foi coroado, de espinhos cruéis, companheiro generoso, recebeu açoites, desibofetadas, condutor da vida, aceitou o crucifixo, entre ladrões, tranquilo, quando nós vemos, a passagem de Jesus, lógico, não se pede isso de nós, nenhum de nós, teremos condição, às vezes, basta, um engarrafamento, para nos tirar, a serenidade, não se pede isso de nós, não se pede tudo isso, pede-se, e é por isso que ele é o exemplo, que nós olhemos um pouco, a vida desse grande mestre, e nos sensibilizemos, quer conviver comigo, somos aflitos, somos sobrecarregados, sim ou não, o que é que ele disse a estes, aos aflitos e sobrecarregados, venham a mim, então eu preciso, ascender, porque senão, ele não poderá, usar da própria misericórdia, e nos dizer, porque sou manso, e humilde de coração, e acharei de repouso, para vossas almas, porque suave é o meu jugo, e leve o meu fardo, mas eu preciso ascender, eu preciso aprender, dentro das limitações, lógico, que todos nós temos, de que, de que alguns açoites, algumas dores, algumas injustiças, algumas crueldades, algumas decepções, algumas frustrações, que sofremos na vida, não pode nos tirar o norte, não pode nos fazer titubear, não pode falar, será que é assim, mas como será filho, tranquiliza-te, não sabemos, que estamos mergulhados, no mundo, onde, onde a perfeição, não existe, já frustramos, alguém nessa vida, aos mais velhos, sim ou não, já erramos, com alguém nessa vida, já fizemos pessoas, chorar nessa vida, então pronto, permitamos, que os outros, façam isso conosco, permitamos, ora, nós fizemos com as pessoas, mais íntimas, às vezes, não podemos, ficar tão doídos, ou tão desesperançados, de um mundo melhor, e é essa, a condição de Jesus, ele se coloca, como todos os martírios, possíveis, sobre uma pessoa, mas ainda assim, incorruptível, mantém-se, fiel, a condição, do, ama, a teu próximo, né, faz o melhor de ti, bom, esse é um exemplo belo, né, mordombo dos bens eternos, em precisando de alguém, para colaborar, com os seus seguidores sinceros, busca, saluditar, seu perseguidor, e transforma-o, no amigo incondicional, veja, a, absoluta fé, de Jesus, no potencial humano, né, ele fala, peraí, que esse Saulo, esse Saulo, ele, ele é bom, ele é bom, né, ele simplesmente age, como os homens da sua época, venha para o meu time, não importa se você torce pelo outro, eu vou fazer você torcer pelo meu, e busca-o, e faz com que ele se torne, talvez, o maior, da época, homem a compreender o Evangelho, e compreendeu de maneira, tão perfeita, que se exime, de mostrar, se exime, de mostrar, por que se exime, de mostrar, porque, o Saulo de Tarso, tornado-se Paulo, ele ainda sofreu, muitos senões, dos discípulos, mas, um homem que, matava e perseguia cristãos, não, mas, omite-se, faz algumas cartas, e, e participa, a história sobre isso, não só, nos livros espíritas, mas, naquele livro, Lucano, Lucas, métrico de homens e de almas, é Paulo, que lhe dá o Evangelho, o Evangelho a Lucas, e procure Maria, alguns historiadores, falam, talvez, ali, fosse o próprio Evangelho de Paulo, que Lucas, pôde transcrever, lógico, colocando, a sua percepção, mas, ali nascia, esse homem, absolutamente, não é, é, crente, na capacidade humana, bom, vamos pular esse, né, missionário, infatigável, da redenção humana, foi sempre, e ainda, é o maior servidor dos homens, de todos os tempos, e civilizações da terra, esse é o conceito espírita, de Jesus, espírita, missionário, infatigável, da redenção humana, mas, ele, fala isto, ele é claro com isso, há várias passagens do Evangelho, só, duas, para, para lembrarmos, nenhuma, das minhas ovelhas, se perderá, né, depois, credes em Deus, aos seus discípulos, e discípulos, sim, faze o bem, crede também em mim, vou, para vos preparar o caminho, ora, quem vai preparar o caminho, não se ausenta, continua o trabalho, incansável, para nós, termos uma trilha, melhor, constante, ininterrupto, então, isso é informação espírita, a doutrina espírita, não cogita, Jesus é um campo, distante da humanidade, em momento nenhum, nem, na pré-existência física dele, porque o coloca, como o próprio construtor do orbe, nem, na pós-existência física dele, que o coloca, como, grande, tarefeiro, da redenção, da humanidade, foi sempre, e ainda, é o maior, servidor, continua, continua, porque as suas palavras, não podem ter, sazonalidades, senão, não seriam verdadeiras, Jesus não pode ter falado, não, mas isso era para aquela época, mas, peraí, como é que é isso, continua, sendo, um, servidor, venho, para, servir, não, para ser servido, recordando o mestre divino, convertamos-nos, ao seu evangelho de amor, para que a luz, nasça, na manjedoura, dos nossos corações, pobres e humildes, sermão da montanha, vós, sois, luzes, e edificados, do seu exemplo, abracemos, a cruz, de nossos, preciosos, testemunhos, marchando ao encontro, do senhor, no iluminado país, da ressurreição eterna, página extraída do livro, antologia mediúnica, do natal, psicografia de Emmanuel, quinta edição, febre, mil, ou, 2002, e, dois, e aí, só para concluirmos, nessa imagem, e o autor da palestra, eu disse que ia falar a vocês, é, o, HV, HV pai, Humberto Vasconcelos, seu pai, vem cá, essa aqui eu quero, já passei por meu powerpoint, e agora já está aqui por Caritas, à disposição de quem quiser, vivemos dias difíceis no planeta, em razão de intensificarmos, nossa convivência com o medo, a despeito de tão acentuadas evidências, do progresso terreno, mas Jesus, continua vigilante, isso consola a alma, e reacende, em todos nós, a esperança, oremos. Jesus, Mestre, amado e querido, amigos espirituais, nossa, nossa gratidão, gratidão a ti, Jesus, que comemoramos, no mês de dezembro, por uma escolha nossa, o teu nascimento, mas que se dê, efetivamente, em nossos corações, o teu nascimento, Jesus, que possamos, já despertar, para o imenso trabalho, que tu tens, a construir, em cada um de nós, a luz divina, que possamos, acender, as nossas, pequenas luzes, simples, mas suficiente, para, para orientar-nos, até ti, necessitarmos, o teu evangelho, em nosso dia a dia, inspira-nos, para isto, dai-nos, a paciência, necessária, ou a resignação, edificante, para vivermos, as próprias, dificuldades, inerentes, ao mundo, que estamos inseridos, e muitas vezes, necessárias, ao nosso progresso, abrem-nos, os olhos, Jesus, para o sofrimento, alheio, para as pessoas, que nos circundam, que estão, tão próximas, de nós, e que choram, e às vezes, presos, em nossas redomas, presos, em nossas dores, ou em nosso, próprio egoísmo, não conseguimos, sequer, ver um choro, de um filho, abre-nos os olhos, Senhor, para não sermos, os insensíveis, do mundo, para não sermos, aqueles, que passaram, sobre o pobre, que foi açoitado, na parábola, do samaritano, e nem percebeu, que ali existia, um homem caído, não sejamos nós, a passar, pelas dores, humanas, sem sequer, levantarmos, a mente a ti, Senhor, e pedir, a tua misericórdia, para aqueles, que choram, a tua misericórdia, para aqueles, que estão, sós, no mundo, embora, rodeado, de festejos, e de mesas, fartas, mas, caminham, perdidos, desorientados, sem a esperança, consoladora, que dá, a cada um, de nós, espíritas, cristãos, ser, conosco, nesse Natal, Jesus, mas, mais ainda, que possamos, estar, contigo, neste Natal, muita paz, assim seja, muito obrigado, queridos, do nosso, para vocês,